Irmãos, vivemos em dias em que a verdade de Deus tem sido atacada, e esses ataques vêm não apenas dos insolentes da fé cristã, mas também daqueles que se infiltram na igreja com falsa piedade e perigosas heresias. Estamos vendo com profunda dor no coração muitas que se dizem igrejas evangélicas, deixando o antigo evangelho, o evangelho da cruz, para abraçar um evangelho híbrido, um evangelho místico, um evangelho sincrético, um evangelho que é centrado no homem, um evangelho que é centrado no homem e não na consumada e bendita obra de Cristo Jesus. E nós vemos na história, irmãos, que em muitas vezes, em muitos lugares, o evangelho, ele trouxe outras direções em outros lugares, redimiu pessoas, redimiu culturas, mudou o mundo, como foi o caso da reforma protestante do século XVI, que nós podemos ter como um exemplo. E diante de todo esse quadro que nós assistimos, que nós observamos, a pergunta é, o que pode mudar tudo isso? O que pode mudar essa situação que nós observamos nos dias atuais? Sabemos, irmãos, que não é somente cultura, não é somente educação, tirar as desigualdades, essas coisas não são suficientes para mudar o mundo, essa forma de vida, essa iniquidade que vive o povo nos dias atuais? O que é que realmente pode mudar a forma de vida de um povo, de uma nação? Temos aqui, irmãos, diante de nós, essa segunda etapa desse registro da primeira viagem missionária que transformaria a Europa, transformaria o mundo ocidental. Nós temos aqui Lucas registrando como Paulo e Barnabé, acompanhados de João Marcos, navegando em direção ao sul, conhecida naquela época como Ásia Menor, hoje a moderna Turquia, os irmãos sabem que parte da Turquia é Europa, e chegaram então em Sergi, no sul da Ásia Menor, e então por alguma razão que não nos é informado, não é nos informado aqui, João Marcos, ele desistiu de seguir viagem, há várias especulações, há vários comentários sobre essa questão, uma delas é que ele não queria continuar, ele simplesmente se acovardou dessa tarefa, outros acham que uma das razões é que ele era primo de Barnabé e que até aqui nós estamos vendo essa mudança de liderança, antes nós vínhamos Barnabé como se fosse o líder e agora nós começamos a ver Paulo aparecendo tomando a liderança desse grupo, vejam que, e parece que João Marcos, observando isso, ele, por alguma razão, ele não gostou e parece que, ressentido com aquela troca de liderança, ele deixa o grupo. Mas a verdade, irmãos, é que nós não temos a menor ideia da razão pela qual João Marcos abandonou o grupo naquela viagem missionária. O que nós temos certeza, e nós podemos afirmar tranquilamente, é que Paulo não gostou. Ele não gostou, tanto é que ele não gostou dessa desistência, dessa deserção de João Marcos, tanto é que nós vamos ler lá no capítulo 15, versículo 36, no início da segunda viagem missionária, que Barnabé sugeriu levar novamente João Marcos, mas Paulo, ele não achou justo, e vemos esse relato desse conflito, houve ali uma briga mesmo, houve um conflito e houve aquela separação entre Paulo e Barnabé com seus ajudantes dessa segunda viagem missionária. Mas o fato, irmãos, é que, sem João Marcos, eles, havendo aportado em Perge, eles caminharam por terra até chegarem na região da Galáxia, até Antioquia da Piscídia, outra cidade aqui que nós vemos com esse nome de Antioquia. E aqui nós vemos Paulo e Barnabé chegando no sábado, numa cidade, e como era de costume, era a estratégia deles, eles se dirigem a uma sinagoga. E depois, conforme relatado aqui no texto bíblico, depois de lerem as leis e os profetas, então eles franquearam a palavra, a Paulo e Barnabé, para que eles falassem alguma coisa naquela sinagoga. E foi dada, então, a oportunidade a Paulo de falar. E aqui, irmãos, nós vemos o primeiro registro do sermão do apóstolo Paulo, desse livro de Atos dos Apóstolos. Essa pregação registrada aqui por Lucas. Lucas fornece aqui um resumo dessa pregação do apóstolo Paulo. E eu chamo a atenção dos irmãos porque esta é, esta pregação, esta é a mensagem que muda o mundo, irmãos. Essa é a mensagem que muda o mundo. Essa foi a mensagem que mudou a Europa na época, naquela época, e essa é a mensagem que pode mudar o mundo na nossa época. Essa é a mensagem de transformar o nosso próprio país, cheio de tanta iniquidade, cheio de tantas inverdades, tanto misticismo, tanta idolatria. Essa é a mensagem que pode mudar uma nação. E qual é a mensagem, irmãos? O que é que aqueles apóstolos anunciavam, pregavam, quando sem nenhuma estrutura, sem nenhuma mídia, sem maiores recursos financeiros, sem marketing, mas pela fé em Deus, cumprindo aquilo para o qual haviam sido chamados, comissionados por Deus, aquela mensagem, eles traziam, essa mensagem que muda o mundo, que transforma uma nação. E qual é essa mensagem, irmãos? Nós vimos aqui, nesse texto que nós lemos, dos versículos 16 a 25, a mensagem acerca das manifestações de Deus na história do povo de Israel. Se os irmãos observarem, dos versículos 16 até 25, Paulo vai falando daquilo que Deus fez ao povo de Israel, aquilo que nós temos relatado no Antigo Testamento, a sustentação, a graça, o poder de Deus naquele povo que caminhava no deserto, aquele povo que, depois do deserto, entrou na terra de Canaã. Paulo, ele relata aqui, essa manifestação poderosa, graciosa de Deus no povo de Israel. Veja no versículo 17, logo no começo, Paulo fala que Deus, de maneira soberana, elege aquele povo, Deus escolheu aquele povo, não é porque era melhor, não era um povo melhor, mas porque Deus amou. Veja que aquele povo, Paulo relata aqui, que se multiplicou de forma extraordinária, quando eles passaram 400 anos escravos, o povo escravo. Quando Paulo diz aí essa expressão, exaltou o povo, significa que cresceu, multiplicou, apesar de todas as ações do faraó, para que não acontecesse isso. Ainda no versículo 17, nós vemos a manifestação da graça de Deus na libertação do povo do Egito. No versículo 18, nós vemos a manifestação de Deus tendo paciência com aquele povo, aquele povo de dura serviço, sempre ali resistindo a ver a graça de Deus, resistindo a observar com clareza o poder e a graça de Deus, mas Paulo fala no versículo 18, essa paciência de Deus, mesmo com os costumes, com as atitudes daquele povo. No versículo 19, nós vemos Paulo falando do povo entrando na terra prometida, Deus cumprindo a sua promessa, e Paulo continua mostrando a graça de Deus a partir do versículo 20, dando ao povo lideranças. Deu juízes, depois reis, e esses homens fizeram de Israel uma nação próspera, como foi no caso do reinado de Davi e também de Salomão. E nos versículos 24 e 25, Paulo conclui essa lembrança, dizendo assim, olha, vocês que estão aqui na sinagoga, vocês que estão lendo os profetas, as leis, lembrem da graça de Deus cuidando de vocês. E dos versículos 24 a 25, Paulo conclui essa lembrança da graça de Deus, falando de João Batista, que convocou o povo ao arrependimento, anunciando que, João Batista dizendo que ele não era o Messias, de que ele não era digno, sequer de desatar as sandálias dos pés, mas que ele estava anunciando o Messias que viria. Eu pulei aí, irmãos, o versículo 23, porque quando Paulo menciona essa ação de Deus, essa manifestação da graça de Deus, Paulo menciona o reinado de Davi, e antes mesmo dele falar de João Batista, parece que Paulo aquele não se segura de tanto desejo de falar das manifestações da graça de Deus, que logo ele introduz aqui essa grande bênção, a grande graça, a maior demonstração da graça, do amor de Deus para o povo de Israel, que é Jesus. Está aí no versículo 23, da descendência deste, ou de Davi, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel, o Salvador, que é Jesus. parece que Paulo estava tão ali desejoso de falar da graça de Deus, que ele não se segura e introduz o nome do nosso Salvador nessa listagem. E tudo o que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é que, olha, Deus está agindo de forma graciosa na vida de vocês. Deus tem sustentado, Deus tem dado a vocês o sustento, tudo o que vocês precisam para caminhar e esse povo agraciado pudesse ver o Messias, que é Cristo Jesus. Então, essa primeira parte desse sermão, esse primeiro registro que Lucas faz aqui, desse sermão do apóstolo Paulo, esse sermão, irmãos, que mudaria o mundo, as manifestações da graça de Deus na história do povo de Israel. A segunda parte, irmãos, dessa mensagem, a partir do versículo 26, Paulo apresenta aqui a salvação prometida por Deus através do anúncio do Evangelho. É o testemunho aqui em que ele se concentra especialmente na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Em outras palavras, irmãos, nós podemos dizer assim, na primeira parte, Paulo vem falando dos atos redentores de Deus no Antigo Testamento. E nessa segunda parte, agora ele passa para os atos redentores de Deus no Novo Testamento. E tanto na primeira, irmãos, como na segunda parte, porque nós entendemos que a Bíblia é Bíblia toda, desde Gênesis e Apocalipse, é Bíblia sagrada, é palavra de Deus, inspirada por Deus. E o que nós vemos, tanto na primeira como na segunda parte desse sermão do apóstolo Paulo, é a essência do Evangelho, irmãos. Aqui nós encontramos a essência do Evangelho. E a essência do Evangelho, irmãos, é o que Deus faz. É o que Deus faz. Diferente de muitas religiões, e diferente desse Evangelho, desse pseudo-Evangelho que igrejas estão tentando introduzir, a salvação, o Evangelho não é a pregação de que o homem precisa fazer ou do que ele precisa realizar, mas a essência do Evangelho, irmãos, é o que Deus faz. Essa é a essência do Evangelho. O que Deus faz, a proclamação dos atos salvíficos de Deus. Lembro aos irmãos que logo no início desse livro, quando nós começamos a estudar esse livro, eu ressaltei que nesse livro, o que nós vemos nesse livro é o que Deus continuou a fazer, que Jesus Cristo continuou a fazer pela ação do Espírito Santo, pela instrumentalidade dos apóstolos. É isso que nós vemos aqui nesse livro. É Jesus continuando a fazer, irmãos. É Jesus continuando a fazer. E nessa segunda parte nós vemos o resumo daqueles eventos centrais que constituem no núcleo do Evangelho. Veja que o que Paulo está dizendo aqui, olha, vocês da sinagoga, vocês judeus que têm acesso aos profetas, vocês judeus que têm acesso às leis, essas palavras que vocês leem, a Bíblia que vocês leem fala de Jesus o tempo inteiro, aponta para Jesus Cristo como Messias. E vocês não reconhecem isso. Veja que é isso que Paulo faz aqui em versículos 27 e 29, pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades não conhecendo Jesus nem os ensinos dos profetas que se lêem todos os sábados. Vocês todos sabem, vocês leem, vocês têm acesso à palavra, mas vocês não reconhecem Jesus, o Messias, Ele já veio, Ele é o Messias, o nosso Salvador. Mas veja que Paulo vai entrar aqui, irmão, num assunto destacado nas suas cartas, que é a ressurreição de Cristo. Se os irmãos observarem, em muitos lugares, por causa até da cultura grega, os irmãos sabem ali, a cultura era grega, e falar de ressurreição era algo assim, é terrível para aquelas pessoas. E Paulo vai aqui enfatizar, vejam no versículo 30, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Paulo faz questão de tratar desse assunto que é o núcleo do Evangelho, irmãos. Aliás, volto a ressaltar, essa é a grande diferença do cristianismo para as outras religiões. O nosso Salvador, Ele venceu a morte, mostrando o seu poder. Ele ressuscitou. E a ressurreição de mortos não é algo que nós vamos aí, é uma novidade para nós, nós ainda vamos ver alguma coisa. Não, nós já vimos em Cristo Jesus a ressurreição, e a Bíblia diz que Cristo Jesus é a primícia, ou seja, é aquele que mostrou a ressurreição para nós, irmãos. Vejam a importância da ressurreição fazer parte do Evangelho, é o núcleo do Evangelho, a essência do Evangelho, a ressurreição de Cristo Jesus. Veja que Paulo começa nessa segunda parte também, dizendo no versículo 30, mas, mas, mostrando essa diferença, apontando para essa diferença crucial para aquelas pessoas que estavam ouvindo, Deus agiu, ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. e Paulo mesmo escrevendo na sua carta, ele se refere que o mesmo Espírito Santo, irmãos, o mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o Espírito Santo que habita em nós, é o Espírito Santo que nos ensina, que nos conduz, que esclarece a nossa mente, nos conduzindo à palavra de Deus. Veja que Lucas, registrando aqui esse sermão do apóstolo Paulo, ele cita o Salmo 2, ele cita Isaías 55, o Salmo 16, para demonstrar que Deus, no Antigo Testamento, havia prometido o Messias, e ainda, irmão, já nesses textos bíblicos, tanto nos Salmos, como em Isaías, ele já, mostrando que o Messias não viria corrupção, ele não passaria pela corrupção, ou seja, Davi, Davi morreu, irmãos, o seu corpo virou pó, Jesus não, Jesus não viu corrupção, porque ele ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, e Paulo faz questão quando ele cita esses versículos, tanto dos Salmos, o Salmo 2, o Salmo 2, o Salmo 16, Isaías 55, Paulo faz questão de ressaltar isso, olha, o Deus prometendo que o Messias não viria corrupção, então, o que nós vemos aqui, irmãos, é Paulo falando dos atos salvíficos de Deus, na esperança de que aqueles homens que estavam ouvindo o Evangelho não agissem como aqueles que em Jerusalém setenciaram Jesus à morte, como ele diz no versículo 27, pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas que se lêem todos os sábados, quando o condenaram cumpriram as profecias. E a última parte, irmãos, da mensagem, ou a terceira parte, é uma aplicação, Paulo dos versículos 38 a 41, ele vai fazer uma aplicação dessa mensagem de maneira clara aos ouvintes, veja que sempre Paulo dá essa, vejam, os irmãos podem sentir a separação desses tópicos, quando Paulo veja no versículo 38, como ele diz, ó, tomai, é como dissesse assim, olha, atenção, tomai, pois, irmãos, conhecimento do que se vos anuncia, remissão de pecados por intermédio deste, ele sempre vai dar essa pausa e vai dizer, ó, atenção, porque eu vou falar, e aqui ele começa, dos versículos 38 a 41, essa aplicação, Paulo aqui, irmãos, estava pregando o Evangelho, a essência do Evangelho, a justificação que o povo tanto almejava, esse buraco que havia no peito daqueles homens e esse buraco que era o peito de todas as pessoas que não conhecem Jesus, Jesus, esse buraco que não se fechava com a lei, porque o entendimento daqueles homens é que pela lei, pelo cumprimento da lei, eles seriam salvos, Paulo diz o que ele oferecia ali através do Evangelho, era a remissão dos pecados, e o que é que eles precisavam fazer? Está aí no versículo 39, olha a resposta aí, e por meio dele, todo o que se crê é, por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados, pela lei de Moisés. Essa está aí a aplicação que Paulo faz, olha o que vocês precisam fazer, é, por meio de Cristo Jesus, crê, e vocês serão justificados de todas as coisas das quais vocês pensam que pela lei vocês podem alcançar. E Paulo termina essa mensagem, irmãos, com uma advertência, está aí no versículo 40, notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Ele cita aqui, irmãos, Abacuque, ele cita Abacuque no capítulo primeiro, versículo cinco, e o que Paulo faz aqui é divertir, irmãos, aqueles ouvintes acerca da seriedade de não dar ouvidos ao Evangelho. É da seriedade de não dar ouvidos a essa mensagem de salvação em Cristo Jesus. Quão terrível coisa é negligenciar esta grande oferta de remissão, de salvação, aquilo que estava sendo oferecido pelo apóstolo Paulo no seu primeiro sermão registrado aqui por Lucas. E aí Lucas ainda registra aqui a reação. Qual foi a reação daqueles ouvintes? Ele fala aí dos versículos 42 a 43. Nós vemos aqui um resumo acerca da reação daqueles ouvintes à mensagem do apóstolo Paulo, que de maneira geral aqui foi positiva, irmãos. Essa reação foi positiva. Aqueles que estavam ali ouvindo acabada a mensagem, o que que eles fizeram? Olha, nós gostaríamos que você, Paulo, você, Barnabé, que vocês voltassem aqui semana que vem. Ou seja, eles convidaram Paulo e Barnabé para estarem no próximo sábado para proferirem essa mensagem que muda o mundo, essa mensagem que o apóstolo Paulo pregava. Já era um bom começo, não é verdade, irmãos? Já houve ali uma abertura daqueles ouvintes para ouvir a palavra de Deus, para ouvir o Evangelho. Mas vejam aqui, irmãos, que havia pessoas que elas não estavam dispostas a esperar para o próximo sábado. Vejam no versículo 43, despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, irmãos. Eles não queriam esperar pelo outro sábado. Eles seguiram o apóstolo Paulo, eles não queriam esperar uma semana inteira, foram atrás deles para estimulá-los. É como se ele dissesse assim, olha, nós queremos ouvir mais Paulo, fale mais sobre isso. Nós não queremos esperar uma semana inteira por isso. Fale-nos mais sobre essa mensagem. E essa foi a reação daqueles ouvintes ali, irmãos. Uns convidaram Paulo e Barnabé para que voltassem no próximo sábado, mas outros tão desejosos de ouvir o Evangelho, eles seguiram Paulo e Barnabé. E eu gostaria de extrair algumas lições aqui, irmãos, desse texto que nós vimos, que nós analisamos nesta manhã. E a primeira lição é uma que constantemente nós temos destacado aqui com os irmãos, está sempre presente nesses textos, nós não podemos deixá-la de fora, e mesmo repetindo o que é a importância da pregação da palavra de Deus. A importância da pregação da palavra de Deus. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vejam, irmãos, que o que liberta não é a nossa conduta, não é a nossa dedicação, não são os nossos méritos, mas é a palavra de Deus. Os irmãos lembram do texto que nós consideramos na semana passada, o proconso que se converteu a Cristo, ele se maravilhou com a doutrina, ele se maravilhou com a mensagem, ele se maravilhou com o evangelho, e foi isso que o povo de Israel recebeu a palavra, a lei, os profetas, vejam que o Davi morreu e ouviu a ele viu a ele corpo dele voltou ao pó, irmãos, como eu já afirmei, Jesus ressuscitou dos mortos, está à direita de Deus e todo aquele que crê nesta palavra, nesta obra que Cristo realizou, será salvo. e essa é a primeira lição, irmão, do fato de que o cristianismo, ele não é uma filosofia, o cristianismo não são regras de ética, morais, condutas morais, mas é a proclamação dos feitos de Deus, das grandezas de Deus, daquilo que Deus fez, faz e fará na nossa vida, e esse é o modelo, irmãos, aqui nós vemos um modelo de pregação, tipo de mensagem que muda o mundo, o cristianismo, irmãos, é a proclamação dessa mensagem daquilo que Deus fez na história, veja que nela, nessa mensagem, que é outra lição para a nossa vida, nós encontramos a mensagem de arrependimento e salvação, os judeus achavam que pelo cumprimento da lei seriam salvos, mas o evangelho oferece em Cristo Jesus a salvação, todo o que crer é justificado. E essa mensagem, irmão, sempre ela é, ela afirma essa verdade e ela sempre oferece, irmãos, aos ouvintes a oportunidade de arrependimento, essa é uma característica dessa mensagem, todos os que ouvem, eles têm a oportunidade de se arrependerem e colocarem as suas vidas, a sua confiança, a sua crença na obra salvífica de Cristo Jesus. E essa característica dessa mensagem também, irmãos, é outra lição para a nossa vida, é marcada pela advertência acerca da rejeição dessa mensagem. O que Paulo faz aqui é divertir, olha, tomem cuidado quando vocês rejeitam essa palavra. É isso que Paulo está dizendo aqui. Veja que Paulo, ele termina não apenas com essa oferta da livre justificação em Cristo Jesus, com essa convocação à fé, irmãos. Mas Paulo aqui, ele adverte acerca da terrível consequência desastrosa daqueles que ouvem a proclamação do Evangelho e não dão ouvidos. Aqueles que são expostos à mensagem, mas negligenciam essa mensagem, negam essa mensagem, de que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Não vamos jamais, irmãos, esquecer que essa mensagem que pode mudar o mundo, transformar a nossa nação de uma cultura iníqua, ímpia, para uma cultura onde a piedade, a justiça e a paz de Deus impere através do Evangelho de Cristo Jesus. O escritor aos hebreus, ele afirma terrível coisa, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E que Deus nos abençoe, irmãos, para que nunca negligenciemos o Evangelho, nunca sejamos levados para aquela ideia de que eu posso, eu faço, eu sou isso, eu sou aquilo, mas que nós coloquemos todos os méritos na obra redentora de Cristo Jesus na nossa vida. Que Deus nos abençoe para isso, irmãos. Amém. 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 Obrigado.